O atum enlatado pode estar amplamente contaminado com mercúrio, é o que denunciam as organizações Bloom e Foodwatch. O estudo foi realizado em cinco países europeus, entre eles Espanha e Itália. As ONGs pediram nesta terça-feira às grandes redes varejistas e às autoridades para que tomem medidas de emergência. O grupo ambiental Bloom afirmou que mais de uma em cada duas latas tinha concentrações de mercúrio acima do estabelecido para outras espécies de peixe. Os limites máximos de mercúrio para o atum na Europa foram estabelecidos com base no nível de contaminação observado no atum, e não com base no risco do mercúrio para a saúde humana, a fim de garantir a venda de 95% do atum, disse a investigação. Portanto, foi fixado em 1 miligrama por quilo para o peso do peixe fresco e não para o produto enlatado. É por isso que o atum, uma das espécies mais contaminadas, tem um limite máximo de mercúrio três vezes maior do que a das espécies menos contaminadas, disse o relatório. A substância é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma das dez mais preocupantes para a saúde pública. No oceano, o mercúrio se mistura com bactérias e é transformado em metilmercúrio, um derivado ainda mais tóxico. A OMS afirma que o mercúrio elementar e o metilmercúrio são prejudiciais para o sistema nervoso e podem ser observados distúrbios neurológicos e comportamentais após a exposição. As ONGs pediram medidas emergenciais e solicitaram que a Comissão Europeia se alinhasse com o limite máximo mais rigoroso estabelecido para outras espécies de 0,3 miligrama por quilo. Obrigado.